Aconteceu alguma coisa? Gustavo, você, a Fátima e a Dulce Maria são as pessoas mais importantes da minha vida. Vocês formam a única família que eu tenho desde que eu saí do internato. Eu sei, mas... Eu... Eu não quero dinheiro. Eu não quero poder. Eu não quero luxo. Eu não quero também que ninguém pense coisas erradas. Então, eu te peço pra gente se casar com separação total de bens. Pra que ninguém pense que eu tô me casando por interesse. Que susto. Eu achando... Cecília, olha bem pra mim. É óbvio que eu entendo a sua preocupação. E acho também que a minha família não deixa dúvidas do quanto te ama. É, e eu fico muito contente por isso. E que eu posso ser rico, pobre, em qualquer situação. Nada vai mudar o nosso amor. Porque a gente respeita um ao outro. Somos apaixonados pelo que temos aqui dentro. Não precisa ficar preocupada. Tá bem? Não é pecado nenhum viver com conforto. E nós vamos inventar, sim. Um jeito só nosso de ser feliz. Sim, sim. Sim. Ah, sim. 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 Abertura